Esse é um texto oportuno de nós tratarmos, considerando algumas coisas que têm acontecido no meio cristão, também entre os incrédulos, algumas ideias que têm surgido, que têm ganhado força. Eu acho oportuno nós abordarmos essas questões, que eu vou mencionar aqui para os irmãos, à luz desse texto, Colossenses 2, de 1 a 5. Eu trouxe aí dois livros para... Não sei se os irmãos já ouviram falar deles, para os irmãos olharem aí. São livros que têm um conteúdo que parece que tem se multiplicado, especialmente com os incrédulos, que, depois de muitos anos vivendo uma vida de moralidade frouxa, uma vida desregrada, parece que viram que uma vida assim não leva a nada, não traz benefício nenhum, então muitos deles querem reprogramar a sua moralidade, querem reprogramar o seu modo de vida, então estão abraçando algumas filosofias antigas. E uma dessas filosofias é o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia grega que foi desenvolvida antes de Cristo. Grandes representantes dessa visão de mundo, dessa filosofia, desse estilo de vida, são o imperador Marco Aurélio, famoso também, aquele filósofo sêneca, famoso também. Aí, nos seus escritos, você tem ali uma ênfase muito grande na virtude, na razão, na autodisciplina, como formas para você alcançar a verdadeira felicidade. Então, uma pessoa que não é dada aos excessos, uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que busca os seus propósitos, é focada na sua missão, que tem o controle dos seus pensamentos e das suas ações, que valoriza uma vida em conformidade com a nossa natureza, com aquilo que nós fazemos. E muitos incrédulos têm abraçado essa filosofia, uma filosofia antiga, mas que tem voltado com muita força. Se você for nas livrarias, você vai encontrar esse tipo de material. E ele funciona como uma espécie de devocional, porque você tem ali a 366 lições sobre a sabedoria. E aí você vê a página, você tem lá uma citação do Marco Aurélio, e embaixo um comentário. Quase um pão diário, só que estoico. Do outro lado ali também, 365 reflexões estoicas. Tudo focado, tudo baseado nessa filosofia. Isso tem ganhado muita força entre os incrédulos. Várias pessoas têm lido isso, isso tem se difundido por aí como uma filosofia de vida para um mundo que caminha para o caos e que não dá respostas satisfatórias até então. As pessoas se apoiam nisso. E quando nós lemos esse tipo de material, nós percebemos, eventualmente, algumas semelhanças com o estilo de vida cristão. De fato, nós somos pessoas que valorizamos as virtudes, nós somos pessoas que valorizamos algumas questões que os estoicos também valorizavam. E isso pode justificar o certo grau de simpatia que alguns crentes têm nutrido por uma filosofia como essa, por uma visão de mundo estoica. Então, alguns crentes, inclusive, têm olhado para isso e dizem, poxa, que legal, olha que interessante, esses pontos de conexão e tudo mais. E é aí que mora o perigo. Quando os crentes começam a ter muita simpatia com outras filosofias, outras visões de mundo e tudo mais. Há algum tempo atrás, um jovem, uns anos já, na verdade, um jovem crente, conversando com ele, ele disse que ele estava muito cativado por algumas reflexões que ele via na internet. Ele ouvia aqueles vídeos curtos na internet, no Instagram, aqueles reels, aqueles shorts do YouTube, e ele ficava maravilhado com aquilo. Ele falava, uau, isso é muito verdadeiro, isso é muito real, isso é impressionante como faz sentido. E ele me contava aquilo, ele falava, mas pastor, eu não sei porquê, eu vejo aquilo como verdade, como aquilo que tem um fundamento real, corresponde à realidade, mas vem de uma espécie de coach católico, e eu acho fantástico aquilo, eu acompanho aquilo. E ele estava bebendo aquilo, aquele catolicismo revestido com uma série de capas e tudo mais, como se fosse algo compatível com a fé cristã. E, de fato, a internet está repleta desses insights poderosos, que são aqueles videozinhos de 30 segundos, onde no podcast o filósofo fala uma coisa que vai mudar toda a sua vida. Ele fala, porque você sabe que é isso, 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 se você acordar às 5 da manhã, se você pensar em tal coisa, por que você faz aquilo, porque todas as dicas para uma vida mais próspera, mais feliz, mais alegre, mais satisfeita. E as pessoas abraçam aquilo, esses insights, como se fossem a direção que elas precisavam para a vida delas. E o que é triste é ver muitos crentes compartilhando esse tipo de coisa. Não são raras as publicações de crentes compartilhando, endossando a ideia dos filósofos, que é o que a gente pode chamar de filósofos, dos nossos dias, no contexto brasileiro, aquele Leandro Karnal, aquele Mário Sérgio Cortella, o Pondé, e as pessoas compartilham, e uau, veja que fantástico isso, é isso mesmo, e olha como isso é verdadeiro, olha como isso corresponde à realidade, isso é fantástico, e compartilham como se aquilo fosse a solução, a resposta para todos os problemas que nós enfrentamos. Então começa a haver uma tentativa, ainda que involuntária, de mesclar fé cristã com essas ideias, fé cristã com essas filosofias, das mais variadas. Ao longo da história da igreja, existiram tentativas de unir essas visões seculares com o cristianismo, mas se levantaram pastores, teólogos, e rejeitaram essa ideia. Talvez um dos mais famosos seja Tertuliano, um dos teólogos dos primeiros séculos, que deixou muito claro que essa união não era possível. Ele disse, o que há em comum entre Atenas, a capital ali, intelectual, filosófica do mundo antigo, e Jerusalém? Qual é a conexão entre a teologia e as filosofias seculares? É uma pergunta retórica, não há conexão nenhuma para isso. Depois, com o avanço das ciências naturais, com o avanço das teorias seculares, sobre a origem do homem, sobre a origem do universo, de novo forçou-se uma tentativa de unir essas duas coisas. Não, a gente não pode olhar para a Bíblia do jeito que ela é, a gente precisa tentar entendê-la de um jeito a harmonizá-la com o que a ciência tem descoberto. Então surgiram as teorias do evolucionismo cristão, o evolucionismo teísta, onde você tenta juntar as teorias de Darwin com o relato bíblico, tentativas de juntar a teoria do Big Bang com o relato bíblico, tentativas de mudar os dias da criação, para que não sejam bem dias, mas sejam milhões de anos, períodos longos, enfim, toda uma tentativa de tentar unir filosofias seculares com o cristianismo. E de novo se levantaram teólogos, crentes conservadores, para rejeitar essas ideias. E hoje não é diferente. Nos nossos dias há uma tentativa de misturar todas essas ideias, essas filosofias seculares com o cristianismo também. Isso pode ser muito bem percebido em como correntes psicológicas psicológicas têm exercido grande influência em áreas comuns da vida, inclusive de crentes. Educação de filhos, o modo de se comportar no ambiente de trabalho, o modo de se portar, de se relacionar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Várias correntes psicológicas, seculares, anticristãs até, têm sido aplicadas na educação de filhos. Os pais não falam mais sobre o que a Bíblia ensina, mas sobre o que o psicólogo A, B e C ensinam, sobre o livro do psicólogo XYZ, e assim por diante. A gente vê também uma tentativa de mescla de cristianismo com filosofias orientais. Aquelas ideias de meditação, aquelas coisas da procura do bem-estar, aquelas coisas de ficar repetindo mantras, tudo isso numa tentativa de unir cristianismo com essas filosofias seculares. Fora as visões de mundo hedonista que existem por aí, buscando o próprio prazer, a própria satisfação e tudo mais. Tudo isso mesclado com o cristianismo. Agora, a questão é que essas ameaças que existem nos nossos dias, existiram ao longo da história, existiam também nos tempos bíblicos. E o apóstolo Paulo, bem como outros autores, se levantaram para responder a isso e afirmar que os crentes não devem nada aos filósofos. A fé cristã não deve nada às filosofias seculares. Nós não precisamos dessas filosofias seculares. Estamos muito bem e obrigados. Não precisamos misturar nada. O que nós temos é suficiente para guiar a nossa vida, para orientar como devemos viver, o que devemos pensar, como devemos caminhar nesse mundo. E na igreja de Colossos, não era diferente. Vários elementos da filosofia grega estavam atrapalhando, estavam perturbando a vida cristã daquelas pessoas. Numa tentativa de misturar as coisas pelo ensino dos falsos mestres, aqueles crentes estavam abraçando alguns conceitos antibíblicos, que vinham de várias fontes, mas também de filosofias seculares, da filosofia grega, e formavam o que era conhecido como a heresia Colossense. Era uma heresia muito variada, que diminuía a pessoa de Cristo, por isso o apóstolo Paulo se levanta, levanta a sua pena para escrever contra essas ideias e mostrar como deveria ser a vida cristã de fato, o que deveria orientar a vida cristã de fato. E, ao longo de toda a carta, nós percebemos a importância que o apóstolo Paulo dá ao conhecimento cada vez maior que o crente deve ter de Cristo. Nós temos que conhecer mais sobre Jesus. Nós não precisamos conhecer tanto mais das filosofias, das ideias que nos cercam. Não, nós temos que conhecer mais de Cristo. Esse deve ser o foco do crente. Então, se os irmãos olharem os versículos que estão aí diante de nós, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo foca na necessidade e nos benefícios do conhecimento de Cristo. E nós percebemos duas razões para o crente crescer no conhecimento de Cristo. Essas duas razões são as seguintes. Nos versículos 1 a 3, nós vemos a primeira razão. Porque em Cristo está toda a sabedoria. Nós não precisamos de outros filósofos, nós não precisamos de outros cientistas, de outros intelectuais para orientar a nossa vida, para dirigir os nossos passos, para dizer como nós devemos viver. Porque em Cristo está toda a sabedoria. Tudo. Suficiente. Tudo está em Cristo. Então, a primeira razão para o crente crescer no conhecimento de Cristo e rejeitar essas filosofias é porque em Cristo está toda a sabedoria. Versículos de 1 a 3. Depois, nos versículos 4 e 5, a segunda razão é porque o conhecimento de Cristo nos protege. Então, a primeira razão, porque em Cristo está toda a sabedoria. E a segunda razão, porque o conhecimento de Cristo nos protege. Então, vamos ler o texto que está diante de nós, vamos caminhar aí por todos esses versículos, e os irmãos vão notar, vão reparar nessa ênfase do apóstolo Paulo. Colossenses 2, 1 diz assim, Gostaria, pois, que soubésseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Tem um mapa aí, acho que o Daniel pode projetar o mapa para nós termos uma noção de onde esses crentes estavam. Havia três cidades que compunham o chamado Vale do Rio Lico. E essas cidades estão ali indicadas, tem uma bolinha branquinha ali, você tem a cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis. Essas três cidades formavam ali aquele vale, eram cidades importantes ali daquela região. E atualmente isso fica na Turquia, essas cidades ficam onde hoje é a Turquia. Os irmãos vêm ali para baixo, a Jerusalém, o mar Mediterrâneo, e ali para cima, onde hoje é a Turquia, ficavam essas três cidades ali. E Paulo menciona aqui os Laodicenses, a fala está falando aos Colossenses e talvez haja uma referência indireta aqui implícita aos crentes de Hierápolis, já que havia uma troca aí de pessoas, as pessoas transitavam entre essas cidades do Vale do Rio Lico. Paulo não havia fundado essas igrejas, Paulo não fundou diretamente essas igrejas, Paulo atuou em Éfeso, ali, mais para a ponta ali do continente, ali no país próximo da região litoral. Paulo trabalhou ali e a sua influência ali, talvez comissionando outras pessoas, fez com que essas igrejas surgissem nesses pontos, nesse vale ali. Mas o próprio apóstolo Paulo não fundou diretamente a igreja de Colossos. Possivelmente, quem fundou essa igreja, se os irmãos olharem o capítulo 1, o versículo 7, os irmãos verão que possivelmente foi Epáfras, o homem que fundou, que trabalhou na fundação da igreja de Colossos. Em Colossenses 1, 7, é dito assim, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, provavelmente, ele seja a pessoa que trabalhou na fundação dessas igrejas, e o apóstolo Paulo, então, não conhecia aqueles irmãos pessoalmente. Talvez um ou outro, mas ele nunca esteve naquelas igrejas. Razão pela qual ele fala daqueles que não o viram face a face. Mas o apóstolo Paulo fala que ele vem mantendo lutas, ele vem se esforçado, ele vem sofrendo, porque ele está dedicado a ajudar aqueles irmãos, bem como todos os outros crentes. Ele fazia isso por meio da oração, ele fazia isso por meio da pregação, mesmo que isso trouxesse sofrimento físico para ele. É importante lembrar que Colossenses é uma das cartas da prisão. Paulo escreve quando ele está preso na sua prisão domiciliar, ou seja, ele estava realmente passando por lutas em prol da propagação do Evangelho, em prol da edificação dos irmãos, da santificação dos crentes. E, especificamente, olhando para o problema daquelas igrejas, Paulo está empenhado em ajudá-los no combate aos falsos mestres. Esse era um dos propósitos ministeriais de Paulo. Afastar as ameaças, os perigos dos falsos mestres daquelas igrejas. Versículo 2, ele continua. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo está falando aqui qual é o seu propósito, o que ele queria criar naqueles crentes que recebiam essa ajuda, que recebiam esse material, que recebiam essas orientações aqui. Paulo fala que ele desejava que aqueles crentes fossem fortalecidos, encorajados e consolados. Isso era importante, porque no meio de ataques da mentira dos falsos mestres, certamente eles poderiam se sentir desanimados, poderiam se sentir pressionados, poderiam querer largar a mão das coisas. Você fala, quer saber, é muito difícil, um fala uma coisa, outro fala outra, Paulo fala, não. O meu desejo é que vocês sejam fortalecidos interiormente, que vocês sejam consolados, encorajados para que vocês se mantenham firmes, que haja uma disposição firme dentro de vocês. Um outro propósito do apóstolo Paulo, ele diz aqui, é que eles estejam vinculados juntamente em amor, ou seja, que eles estivessem unidos em amor. No combate aos falsos mestres, era importante que eles estivessem em unidade. Se eles não estivessem em unidade, a coisa ia ruir, não ia ter como eles resistirem às investidas dos falsos mestres. Afinal de contas, já é antiga aquela ideia de que você precisa dividir para conquistar. Então, numa igreja dividida, a conquista dos falsos mestres é tirar doce de neném, é muito fácil. Então, eles precisavam estar unidos, e o vínculo dessa união era o amor, como o apóstolo Paulo menciona em outras ocasiões aqui da carta. Mas, há um terceiro propósito, há um terceiro desejo do apóstolo Paulo, é que eles fossem conhecedores, convictos de Jesus. Que eles tivessem um profundo conhecimento sobre Jesus, de quem Jesus era. E isso era especialmente importante para que os crentes não cedessem aos falsos ensinos. Porque sabendo quem Jesus era, eles certamente poderiam identificar, não, o que esse camarada está falando não tem nada a ver com o que eu sei sobre Jesus. Então, ele é um falso mestre, ele tem que ser colocado para fora, ele é um lobo, ele tem que ser chutado fora. Então, o apóstolo Paulo queria que eles tivessem uma plena certeza, essa expressão, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, essa expressão longa, poderia ser resumido como uma plena certeza, uma convicção firme que aqueles crentes deveriam ter sobre quem era Jesus. E é nesse último ponto que nós vamos nos concentrar aqui. Aqui o apóstolo Paulo, na verdade, se concentra até o versículo 5. Pois, de fato, quando nós temos convicções frouxas sobre Jesus, se alguém tem convicções frouxas sobre Jesus, se alguém tem ideias muito rasas, superficiais sobre Jesus, essa pessoa vai ter uma vida cristã manca, e mais do que isso, ela vai ter pouca utilidade no serviço cristão. Uma pessoa que não conhece Jesus verdadeiramente, em profundidade, que se dedica a isso, que se empenha a isso, essa pessoa tem pouca utilidade para o serviço cristão. Ela tem pouca utilidade para a vida da igreja. A vida espiritual dela, na verdade, é uma vida manca. É uma vida falha em vários aspectos. Porque quanto menos você conhece de Jesus, menos você se aprofunda na pessoa de Jesus, menos vigorosa vai ser a sua vida espiritual, menos vigorosa vai ser a sua jornada aqui na sua vida cristã. E isso nos ensina algo, porque hoje em dia os irmãos devem ter já visto várias igrejas adotando uma espécie de slogan. É muito comum isso nas igrejas agora. Talvez fruto da influência do marketing e tudo mais. Mais uma filosofia que tem entrado na igreja por meio dos marqueteiros. Mas existe um slogan agora muito famoso que várias igrejas adotaram, que é tudo sobre Jesus. Já viram isso? É tudo sobre Jesus. Você entra na igreja e tem uma placa. É tudo sobre Jesus. É o pessoal de camiseta. É tudo sobre Jesus. Você fala com a pessoa, não, é tudo sobre Jesus. Legal que é tudo sobre Jesus, mas o que quer dizer ser tudo sobre Jesus? O que é ser tudo sobre Jesus? O que quer dizer isso? E mais, quem é Jesus? Se você está falando que é tudo sobre Ele, quem é esse Jesus que você está falando que é o centro de tudo, que é a base de tudo, que é o ponto em que todas as coisas convergem? Quem é esse Jesus? E quando você aperta um pouco essas pessoas, quando você aperta um pouco esses pastores, quando você aperta um pouco essas igrejas, você percebe que na verdade essas igrejas pregam um Jesus envolvido em questões sociais. É um Jesus que meramente está envolvido nas causas ambientais, causas sociais, causas raciais. É um Jesus que tem um amor distorcido, que acolhe qualquer coisa. Não é aquele Jesus que nós conhecemos na Escritura numa visão completa sobre quem Jesus é. Aquele Jesus que repreende o erro. Aquele Jesus que tem, sim, uma postura mansa, mas que não passa a mão na cabeça dos outros. Aquele Jesus que chama ao arrependimento. Não. As pessoas, muitos dos que usam esse slogan, não têm essa visão sobre Jesus. Têm uma visão superficial, têm uma visão rasa. Na contramão disso, Paulo fala que os crentes têm que ter uma plena convicção de quem é Jesus. Sair da superfície. Sair dessa figura politicamente correta que pintam sobre Jesus. Quando perguntarem para você quem é Jesus, você tem que ter uma visão cada vez mais completa. Um quadro cada vez mais colorido e amplo sobre quem é Jesus a partir da Escritura, e não por meio dessas filosofias, dessas ideias aí, que era o problema da Igreja de Colossos, onde eles estavam diminuindo a pessoa de Jesus por influência dessas ideias que estavam entrando ali na Igreja. E vejam como o apóstolo Paulo continua, então. Então, versículo 2 ainda. Para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Paulo refere-se a Jesus como sendo o mistério de Deus. E os irmãos já estão habituados, já estudamos várias vezes essa expressão mistério, essa palavrinha mistério, quando usada no Novo Testamento, ela tem um uso técnico muito específico. Hoje em dia, quando você fala de mistério no meio cristão, pode ser um monte de coisa, mas o uso técnico que os autores bíblicos fazem não permite esse entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus é um mistério, não é que Jesus é incompreensível, não é que Jesus tem partes obscuras, não é isso. O termo aqui diz que Jesus, o Cristo, a sua encarnação, o seu ministério, a sua obra, era algo que no passado estava oculto. É isso que o termo mistério significa, algo que estava oculto em outros tempos, mas que agora, nos dias do apóstolo Paulo, por ocasião da encarnação de Cristo, isso finalmente foi revelado. Isso finalmente foi manifesto no tempo e no espaço. E de fato, a encarnação de Jesus foi a revelação do próprio Deus. É um ato revelatório do próprio Deus. Deus se revela de várias formas. Deus se revela na criação, na sua revelação geral. Deus se revela na escritura, na sua revelação específica. E na pessoa de Jesus, Deus também se revela. É o ápice, é o ponto alto da revelação de Jesus. E isso é um mistério, o apóstolo Paulo diz, porque antes não era assim. Antes, Cristo não estava encarnado. Antes, Cristo não era homem ainda. Isso estava pré-anunciado no Antigo Testamento, mas não tinha se concretizado, se revelado na história. Mas agora, isso já tinha acontecido. E de fato, a encarnação é uma revelação do próprio Deus. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aí, no versículo 15 do capítulo 1. Colossenses 1, 15. Este é a imagem, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. A palavra aqui é muito semelhante ao que nós temos no português do ícone. Jesus é o ícone, é a imagem, é algo visual do Deus invisível. No passado, era impossível alguém ver a Deus. Agora, na encarnação, Deus é visto na pessoa de Jesus. Tanto que pela eternidade, haverá alguém sentado no trono, e nós olharemos para esse alguém sentado no trono, e nós veremos alguém lá. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação, algo visual do próprio Deus. Se os irmãos olharem João, capítulo 1, os irmãos verão também como a encarnação é um ato revelatório de Deus. João 1, 14, diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo aqui, uma referência a Cristo. Um título aplicado a Cristo. O verbo se fez carne, encarnou-se, fez homem, e habitou entre nós, morou entre nós, andou entre nós, viveu entre nós, em carne e osso. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O Filho revelando a glória do Pai. Se vocês olharem Hebreus, capítulo 1, os irmãos verão outra expressão dessa gloriosa autorrevelação de Deus na pessoa de Cristo. Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele é a revelação exata de quem Deus é, porque Ele próprio é divino, Ele próprio é Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, para João 14, 9, percebemos nas palavras do próprio Jesus como, de fato, quem olha para Jesus, olha para o próprio Deus. João 14, 9, diz assim. É pedido para Jesus que o Pai fosse visto? E aí Jesus responde. Disse-lhe Jesus, João 14, 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como me dizes? Mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou andando com vocês o tempo todo. Eu sou Deus, eu sou a revelação do próprio Deus. Você está me vendo, você vê o Pai. O caráter do Pai é o meu caráter. As ações do Pai são as minhas ações. Há um único propósito. Eu sou Deus. E vocês, ao me ver, você vê o Pai, nessa unidade da divindade, essa triunidade da divindade. Então, de fato, a encarnação foi uma revelação do próprio Deus. No passado, isso foi pré-anunciado e não tinha sido revelado ainda. Mas agora isso foi apresentado, isso foi revelado, isso foi manifesto. Isso é um mistério que Paulo diz aqui. Por isso, Cristo é um mistério. Porque antes não era visto, mas agora foi manifesto nesses dias. E ele continua no versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É interessante como o apóstolo Paulo conecta a pessoa de Jesus com a sabedoria, com o conhecimento. De fato, nessa revelação, é possível encontrar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos que é de uma riqueza inalcançável e inimaginável. Se os irmãos olharem Romanos, capítulo 11, me acompanhem, por favor, virem aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia para Romanos 11. Os irmãos verão que nessa revelação é possível encontrar sabedoria, conhecimento que são inalcançáveis. As ações de Deus são sábias, revelam o seu conhecimento. As obras de Deus revelam sua sabedoria. E, diante disso, o apóstolo Paulo fala no versículo 33, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Resposta, ninguém. A mente de Deus é uma mente infinitamente maior do que a nossa, repleta de sabedoria, repleta de todo conhecimento, em plenitude aqui. E essa sabedoria, esse conhecimento, essa verdade foi revelada em Jesus Cristo a nós, os crentes. quando nós ouvimos do Evangelho, quando nós acolhemos a pregação do Evangelho, quando nós acolhemos Jesus como Salvador, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós cremos em Jesus como Salvador, essa sabedoria, esse conhecimento, toda essa profundidade de riquezas, ela é revelada a nós, ela é mostrada a nós. E ao dizer que essa sabedoria, esses tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo, pode parecer um pouco contraditório, porque a gente acabou de falar que, na verdade, mistério é algo que foi revelado, e agora Paulo fala que aquilo está oculto. Por que Paulo está fazendo isso? Bom, possivelmente Paulo está usando de mironia aqui. Porque essa palavra que Paulo usa era usada, geralmente, para descrever os segredos ocultos presentes nos escritos heréticos. Alguns associam a heresia colossense ao que é conhecido como gnosticismo, o que mais para frente vai ficar conhecido como gnosticismo. Mas não é só gnosticismo que tem aqui. A heresia colossense era um caldeirão cheio de coisas. Mas, dentre essas coisas, você tinha algumas pitadas de gnosticismo mesmo. E a ideia do gnosticismo era que algumas pessoas tinham a gnose, tinham um conhecimento elitizado, especial, que fazia aquelas pessoas serem crentes melhores, fazia aquelas pessoas serem de uma elite espiritual. Então, elas tinham acesso a essas informações. E elas tinham isso oculto em alguns escritos, em alguns documentos, em algumas pessoas ali. Isso estava reservado para essa elite, para esse pessoal que era de outro nível. Paulo fala, quer saber onde essas coisas estão preservadas? Você quer saber onde todo conhecimento, onde toda sabedoria está depositado? Não são nos escritos desses homens, não são nos ensinos dessas pessoas. Toda sabedoria e todo conhecimento, se é que está oculto em algum lugar, está oculto em Cristo. Está depositado em Cristo. Então, parece que Paulo usa aqui de uma certa ironia, usando essa palavrinha aí, falando, não, não é? A sabedoria não está onde vocês estão procurando. A sabedoria não está lá. A sabedoria, toda sabedoria, está depositada em Cristo. Ele é a fonte de toda sabedoria. E essa sabedoria está disponível aos crentes. Esse conhecimento está disponível a todos os crentes. Não só a uma elite espiritual. Não só a esses mestres que se colocam por cima, não. Todos os crentes têm acesso a isso. E era importante destacar essa verdade, porque os falsos mestres que ameaçavam aquelas igrejas ali do Vale do Rio Lico, questionavam a divindade de Jesus, colocando como uma mera emanação espiritual. E Paulo responde, não. Ele é o próprio Deus. Vocês têm que ter noção, conhecimento pleno disso. Vocês têm que responder a isso. Nos nossos dias não é diferente. Existem seitas que diminuem a pessoa de Jesus, que tiram a sua divindade, reduzem Jesus a um anjo, a um ser especial, mas esvaziam-no da sua divindade. E, além disso, era importante eles saberem disso também, porque, como eu disse, esses homens, eles acreditavam, esses falsos mestres acreditavam que só eles tinham esse conhecimento especial. Essas visões, revelações especiais. Tanto que, se os irmãos olharem o versículo 2 de Colossenses, que nós estamos estudando, os irmãos verão, na segunda parte do versículo, que o apóstolo Paulo usa uma outra palavrinha, que também era comum nesse contexto, dessa heresia, desse grupo gnóstico, onde o apóstolo Paulo fala que para que aqueles crentes compreendam plenamente, a ideia de compreender plenamente, a palavrinha epignoses, é um conhecimento completo. Gnose, conhecimento, epignose, é um conhecimento completo. Então, fala, não, são os crentes que têm esse conhecimento completo, e não os falsos mestres. Eles falam que eles têm, eles têm toda a autoridade, eles têm todo o conhecimento, eles têm toda a prerrogativa para ensinar e tudo mais. Mas não, a sabedoria está disponível a todos os crentes. Então, para Paulo, tudo o que nós precisamos para a nossa vida espiritual são verdades que estão intimamente ligadas a Cristo. Isso significa que é impossível conhecer as verdades espirituais à parte de Jesus. É muito comum as pessoas, especialmente no contexto brasileiro, as pessoas olharem para si como pessoas de fé, pessoas que têm sabedoria, pessoas que dão conselhos. Às vezes você nem pede conselho, a pessoa te dá um conselho. Quem foi que te pediu? Não pedi nada de conselho para você. Mas o brasileiro tem uma ideia mística, de ser sábio, de ter muita fé e tudo mais. Só que essas pessoas não estão conectadas a Cristo. Essas pessoas não têm acesso à fonte de toda a sabedoria. Elas estão longe da fonte de toda a sabedoria. E elas ainda se acham portadoras de grande conhecimento. Não, não. Se você está longe de Cristo, a sua sabedoria não vale absolutamente nada. Zero. O seu conselho e o conselho da Dora Ventureira no desenho da minha filha, da Peppa Pig, tem o mesmo valor. O seu conselho e o conselho de um bêbado na rua tem o mesmo valor. Se está desconectado da realidade de Cristo, se está desconectado da pessoa de Jesus, se está desconectado dessa fonte de toda a sabedoria e conhecimento, as suas palavras não valem absolutamente nada. para a minha vida. As suas palavras não me fazem o crente melhor. As suas palavras não me fazem ser uma pessoa melhor. As suas palavras não me dão entendimento. As suas palavras não me fazem ficar mais próximo de Deus. As suas palavras não servem para nada. Nada. Porque todo conhecimento está conectado a Cristo. Bom, como eu disse para os irmãos, essa é a primeira razão para que nós devemos crescer no conhecimento de Cristo. E é porque em Cristo está toda a sabedoria. e nós podemos extrair algumas lições desse primeiro ponto pelo que nós vimos aqui. Em primeiro lugar, é importante que nós reforcemos e parece que esse reforço nunca é demais. E que Jesus é Deus. E Jesus não é um mero mestre de moral. Jesus não é um professor sobre como viver uma vida melhor. Jesus não é um psicólogo. Jesus não é um administrador. Como vários livros tentam vender Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus e o ensino da administração. Jesus isso, Jesus aquilo. Não. Jesus não se propõe a ser nada disso. E ele não é nada disso porque ele é Deus. Ele é divino. E nós precisamos enfatizar isso. Nós não podemos reduzir Jesus a um ser comum como muitas pessoas fazem tentando reduzir Jesus a um mestre moral ou a um psicólogo. E nós temos que ter isso claro. Nós não podemos ir até Jesus como alguém que nos ouve quando nós estamos no divã e ele nos dá ali alguns conselhos bons aqui a colar. Não. Ele é Deus. Ele é nosso Senhor. Ele manda, nós obedecemos. Ele nos dirige. A nós devemos total submissão a ele. Nós não pedimos a opinião de Jesus. Nós obedecemos as ordens dele. Ele é divino. Ele é supremo sobre toda a criação. E nós temos que enfatizar isso não só contra as seitas como Adventistas, Testemunhas de Jeová, essas seitas que diminuem a pessoa de Jesus, mas contra esses outros grupos que colocam Jesus nessa caixinha de categorias como mestre moral, professor de ética e tudo mais. Além disso, algo que chama a nossa atenção aqui no texto é que o apóstolo Paulo fala que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo diz que Cristo tem em si esses tesouros de Deus. Ou seja, é algo que é glorioso e de valor inestimável. E nós, como crentes, não podemos trocar isso por migalhas, pelas migalhas das filosofias humanas, como muitos crentes têm feito, encontrando nas palavras desses filósofos dos nossos dias a resposta para o que eles precisam, dos psicólogos dos nossos dias para as respostas para o que eles precisam. Não, isso tudo são migalhas. Isso tudo é pão bolorento. Isso tudo não passa de algo mínimo comparado aos tesouros de sabedoria e de conhecimento que estão em Cristo. Veja só a linguagem que Provérbios 3 usa quando fala da sabedoria. Provérbios várias vezes usa essas figuras para exortar os jovens a se apegarem a sabedoria, valorizarem a sabedoria. E em Provérbios 3, falando de sabedoria, veja o que Salomão nos diz. Provérbios 3, 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o do ouro mais fino. Se fosse nos nossos dias, nós poderíamos falar, melhor a sua renda do que o bitcoin, melhor a sua renda do que as criptomoedas. Nós poderíamos falar isso aqui mostrando o valor inestimável da sabedoria, o valor incomparável dela. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retém. Isso é o que a sabedoria é e o que a sabedoria faz. Nós temos que valorizar esse tesouro aqui. É algo inestimável. É algo de valor incomparável que nós temos de mais precioso. Eu tenho que me agarrar àquilo. Eu, enquanto pensava nisso, eu não consegui pensar em outra figura. Uma figura um pouco feia, é verdade, mas acho que os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Eu não consegui lembrar de outra pessoa senão o Sméagol. Lembra do Sméagol? Gollum, do Senhor dos Anéis, do Hobbit? Ele tinha aquele anel, não é? E aquele anel era o seu precioso. E ele não largava daquele anel, porque aquele anel era o que ele tinha de mais valioso, de mais precioso. Ele morria por aquele anel. Nós, os irmãos, não vamos gostar disso. Mas nós temos que ser um pouco como o Sméagol. Mas Sméagol do bem. Se é que der para falar isso. Nós temos que nos agarrar a esse tesouro e falar, isso é o que eu tenho de mais precioso. E eu não vou soltar isso por nada. Eu não vou soltar Jesus por nada. Ele é o meu precioso. Meio feia a ilustração, agora você se imaginou careca, magrelo, meio que Sméagol, mas os irmãos entenderam a ideia, é o que importa. Nós temos que ter esse apego. Nada nos separa. Isso é o que nós temos de mais precioso, de mais valioso na nossa vida. Não são as nossas ideias, não são as coisas que nós aprendemos na faculdade, não são as coisas que não são ensinadas na escola, não são as coisas da física, da química, da beleza. Não, isso é importante, pode até ser em algum grau. Mas o que é mais importante para nós é Jesus Cristo. Porque nele estão todos os tesouros. Ele tem que ser o meu apego maior, é a ele que eu devo me apegar com maior intensidade, porque essa descrição de Provérbios 3, eu só encontro em Jesus. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira proteção, a verdadeira prosperidade, só é possível encontrar em Jesus. Eu preciso me apegar a isso. Provérbios diz várias vezes, pegue a sabedoria e coloque-a no seu pescoço como item, como joia mais preciosa que você tem. Se agarra a ela, seja como um smiegel faz, não solte aquilo por nada. Essa tem que ser a postura do crente. Irmão, somente a sabedoria e o conhecimento verdadeiro habilitam o crente para viver de modo digno. Vejam o que o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1. Em Colossenses 1, versículo 9, olha o que ele diz. Por esta razão, Colossenses 1, 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver, diz, de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como alguém pode viver uma vida cristã próspera, de modo digno e frutificando, apenas com o conhecimento de Cristo, com a sabedoria que está nele. Não existe vida cristã longe dele. Se os irmãos olharem o capítulo 2, um pouco mais para frente, dos versículos 20 a 23, os irmãos verão que outros tipos de sabedoria, outros tipos de conhecimento, até ditos espirituais, filosofias estoicas, modos de vida assim e assado, essas coisas não são capazes de promover uma genuína piedade nos nossos corações. Não são capazes de nos afastar da imoralidade, de nos fazer vencer verdadeiramente pecados. Não, é só uma capinha, só uma tapinha, um tapinha de tinta que é posto ali. Não dá para viver uma vida cristã genuína, uma piedade genuína, longe desses tesouros que estão em Cristo, longe do próprio Cristo. Veja aí Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. São coisas limitadas a passar, são coisas que têm prazo de validade e que não têm utilidade nenhuma. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Você olha para a pessoa e fala uau, como ela é piedosa. Você olha para um adventista e você fala uau, que piedoso, ele não bebe café. Que piedoso, ele não come bacon. Uau, eu fiquei sabendo que tem alguns adventistas que estão falando, adventistas, essas outras seitas, estão falando que agora que é pecado ir até na academia. Eu acho que é, eu não gosto de academia mesmo, mas acho que é ruim, mas falar que é pecado é chutar o balde. Falar que é pecado ir na academia, não pode, crente não pode ir na academia. Aí você fala uau, o pessoal da Congregação Cristã do Brasil não podia ir na praia, se fosse na praia tinha que entrar de terno e gravata na água. Olha que piedoso, revestido de ternos afetos, entrando na água ali e tudo mais. Olha que lindo, não é? Olha que crente piedoso, maravilhoso isso. Olha como ele é rigoroso, zeloso, não é? No domingo ele não faz nada, ele guarda lá o dia do Senhor, no sábado, para que os adventistas guardam o dia do Senhor. Enfim, as pessoas são zelosas, rigorosas, e acham que com isso elas vão produzir piedade nelas. Mas o apóstolo Paulo diz, todavia, essas coisas não tem valor algum contra a sensualidade. É triste você ver como essas seitas geralmente estão envolvidas nos maiores escândalos de sexualidade, de imoralidade, de corrupção. Porque essas regras todas não promovem santidade nenhuma. Não dá para viver uma vida cristã, uma vida de piedade genuína, à parte de Cristo. e alicerçado nessas filosofias, nessas ideias, nesses outros ensinos. Não dá. O apóstolo Paulo está falando, nós não precisamos de nada disso, tudo que nós temos em Cristo é suficiente. E é só dele que nós precisamos. Além disso, nós aprendemos também que os crentes não precisam se intimidar pelos sábios do mundo. É muito comum quando nós vemos um PHD na frente, quando nós vemos ali que a pessoa é cientista, ela é psicóloga, olha, esse camarada ele é um filósofo, nós ficamos com medo, as nossas pernas tremem, as nossas palavras às vezes falham, porque nós ficamos com medo de falar alguma coisa errada, nós ficamos com medo de não ter o mesmo grau de entendimento que esses homens superpoderosos que estudaram nas grandes faculdades do mundo têm. E nós ficamos ali acovardados, silenciados, com medo de expor aquilo na nossa simplicidade e na nossa pequenez. Nós não precisamos ter medo deles. Nós não precisamos nos acovardar. Ah, mas o psicólogo falou que pesquisas... Meu amigo, essas pesquisas estão erradas. O que você está falando é bobeira. A Bíblia diz assim, assim, assado. Ah, mas o cientista disse que eu não estou nem aí para o que o cientista disse. A sabedoria dele não me interessa. Ele não é autoridade sobre a minha vida. Nele não está toda a sabedoria e todo o conhecimento. Isso está em Cristo e Jesus está falando que isso que você está falando não tem nada a ver. Você está errado. desculpa. Como você ousa? Eu não só ouso. Eu falo para você, para o outro. Quem mais vem? Eu vou falar contra. Não tem problema. Eu não me intimido por esses homens. E é curioso ver como essa coisa gnóstica, como essa ideia do conhecimento elitizado se reproduz nos nossos dias. Porque se a pessoa põe um jaleco branco, trabalha em determinadas instituições, estuda em determinadas faculdades, Leder, Darwin, Freud, Dawkins, esses homens todos falam uau, eles têm a gnose. Eles têm o conhecimento. O que eles falam é incontestável, é lei. Eles têm a verdadeira sabedoria. Para nós, eles podem ser estudados, podem ser pessoas dedicadas ali ao mundo acadêmico, podem ser bons profissionais naquilo que fazem, mas para nós, o conselho deles, a parte de Cristo, não tem valor nenhum. Eu não preciso me intimidar com eles. Eu posso me sentir suficientemente corajoso para ir empunhando as escrituras falar isso está errado. Não importa o que as suas pesquisas dizem, não importa o que os seus estudos mostram, o que a palavra diz é suficiente. O que está em Cristo é suficiente. Além disso, se em Jesus está toda a sabedoria, como eu tenho dito, então conhecê-lo é suficiente e nós não precisamos de remendos e complementos à verdade. Porque na escritura, nós temos tudo o que precisamos. É a doutrina da suficiência da escritura. Eu não preciso de remenda, eu não preciso de livros adicionais, eu não preciso de ideias alheias, sabedoria do mundo. Não, não preciso de nada disso. Eu não posso tentar misturar essas coisas. Atenas, como Tertuliano bem disse, não tem nada a ver com Jerusalém. Deixe cada um no seu canto. Nós nos orientamos pela palavra de Deus que é suficiente, pelos ensinos de Cristo, pela verdade que está em Cristo e não podemos misturar isso com as coisas que há no mundo. Mas há uma segunda razão pela qual nós, como crentes, devemos crescer no nosso conhecimento de Cristo. Isso está nos dois últimos versículos de Colossenses 2, o nosso trecho, na verdade, de Colossenses 2. São os versículos 4 e 5. O texto diz assim, o motivo, na verdade, pelo qual nós devemos crescer no conhecimento de Cristo é porque o conhecimento de Cristo protege. A primeira razão é porque em Cristo está toda a sabedoria. A segunda razão é porque o conhecimento de Cristo protege. Vejam aí os versículos 4 e 5. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Talvez se você tiver a nova versão transformadora, a sua tradução, ela elucide um pouco mais o que Paulo quer dizer aqui. A NVT traduziu da seguinte maneira. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. É essa a ideia aqui de argumentos, raciocínios falazes. O verbo que Paulo usa aqui para enganar era usado antes de Cristo, era usado na língua grega antes de Cristo para se referir a algumas pessoas que apresentavam contas erradas com o propósito de trapacear. A pessoa manipulava os dados, a pessoa alterava as contas ali, mas ela parecia fazer aquilo de um jeito que convencia a pessoa, mas ela queria, na verdade, enganar a pessoa. Ela usava os números para enganar as pessoas, ela manipulava os números para enganar as pessoas aí, com provas que parecem incontestáveis, mas era uma manipulação desonesta. É esse o uso da palavra que é enganar. E Paulo está falando, os falsos mestres fazem isso. Enquanto eu li essa definição aqui desse termo, eu me lembrei como alguns vendedores parecem que fazem isso. Já viu o vendedor tentando te empurrar alguma coisa numa promoção imperdível? Ele vai, vamos fazer um financiamento, ele pega a calculadora e começa, tá, 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 aí pega cinco, tira seis, tem uma promoção especial, pá, 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 pronto, você vai pagar suaves parcelas de sete mil reais ele fez tanta conta que deve ter sido um mega desconto, não é verdade? Na verdade, ele deve ter apertado lá, apaga, 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 vai, põe outro número lá e no final você fala, não, só pode ser verdade, não tem como ser diferente. Se ele apertou tanto número, quem sou eu para questionar? É basicamente isso que os falsos mestres faziam ali. Eles apertavam os botõezinhos da calculadora e as pessoas ficavam, uau, isso tem que ser verdade? Paulo fala, isso é um engano, isso é um raciocínio falaz. Isso daí não tem fundamento na verdade. É uma manipulação de dados maldosa e fraudulenta e vocês não podem cair nisso. Por isso, se vocês conhecerem mais de Cristo, vocês não vão cair no papo dos vendedores teológicos, dos falsos mestres que estão ensinando essas mentiras por aí. Essa ideia, essa expressão também de raciocínios falazes pode ser entendida como uma fala persuasiva. Esses homens, eles usavam bons argumentos, argumentos aparentemente fortes, eles sabiam falar, eles construíam bem as coisas, mas na verdade conduziam as pessoas ao erro. Versículo 5 continua. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Como eu disse para os irmãos, Paulo não estava pessoalmente com aqueles irmãos, Paulo talvez nem conhecesse a maioria daqueles irmãos e nesse momento, enquanto ele escreve as suas epístolas da prisão, ele está preso em Roma, ele está muito longe desses irmãos aqui. Mas mesmo distante, Paulo estava intimamente ligado à igreja e ele estava preocupado ativamente com a saúde da igreja. Na verdade, isso é uma característica de todo pastor, de todo líder. Mesmo longe, a nossa mente fica na igreja. Ah, estou de férias. Ah, será que está tudo certo lá na igreja? Será que abriram direitinho? Será que está tudo certo? Será que aquele irmão que precisava de aconselhamento deu certo? É uma preocupação natural de todo líder genuíno, de todo líder cristão legítimo. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo também. Mesmo em Roma, ele se preocupa com aqueles irmãos que ele nem conhecia pessoalmente a maioria deles. E ele continua, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. É interessante as expressões que Paulo usa aqui. Quando ele fala de boa ordem, essa expressão parece se referir a uma linha de soldados preparados para a batalha. Soldados preparados para a batalha. Eles estão em linha. Essa é a boa ordem, uma ordem militar. se eles estão organizados, se eles estão corretamente enfileirados, prontos para a batalha. E depois, ele fala de firmeza na fé. A vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. E firmeza na vossa fé tem a ideia de uma solidez, uma formação de soldado sólida. Eles não estão só organizados, prontos para a batalha, mas eles também estão firmes. Eles estão prontos para resistir, prontos para ir adiante. Então, com essas duas expressões, Paulo está falando, olha, o meu desejo é que vocês estejam firmes, prontos, em formação contra os falsos mestres que estão investindo aí, para que eles não encontrem sucesso, para que eles não entrem aí, porque vocês, como bons soldados, estão organizados e têm força para resistir a esses homens. É por isso que nós temos falado que o conhecimento de Cristo protege. E o que nós podemos extrair desses dois versículos? Em primeiro lugar, nós percebemos que é muito comum os falsos mestres misturarem a verdade com a mentira. Para iludir os seus ouvintes, eles mesclam a verdade com a mentira e muitas vezes revestem as suas ideias humanas de cristianismo. Eu acho muito curioso como alguns filósofos, alguns palestrantes que não são crentes, eles gostam de usar a Bíblia como ponto de partida, Deus como ponto de partida, Jesus como ponto de partida para os seus discursos. Se apoiando na ideia de que o Ocidente foi fundado, foi norteado por uma filosofia judaico-cristã, muitos desses caras se apoiam nisso e revestem essas filosofias estoicas, essas ideias com ares de cristianismo. E com isso, muitos crentes vão lá e caem nessa ratoeira achando que aquela pessoa é crente, aquela pessoa está falando de Jesus e tudo mais. A gente percebe isso também na teologia cult, como todo aquele apelo de marketing é revestido de uma capa de cristianismo, enfim, os irmãos têm visto isso a rodo na internet. E essas apresentações podem ser aparentemente convincentes também e elas parecem ser verdadeiras porque elas são construídas de modo habilidoso. Esses discursos não são improvisados. Esses discursos são muito bem pensados. Cada palavrinha é colocada estrategicamente. Quando você entra nesse ambiente a musiquinha já está programada. As imagens, as cores, todo o ambiente já está sendo preparado para que você ceda aquilo que está sendo ensinado. É uma manipulação. Mas nós, como crentes, nós sabemos que todo ensino tem que ser avaliado. Os bereanos faziam isso com o apóstolo Paulo, que dirá com os coaches que nós vemos por aí hoje no Instagram, os pregadores das redes sociais. Em 1ª Tessalonicense 521 é dito que nós devemos provar tudo e reter o que é bom. Esse versículo não ensina que você tem que do todo retirar as partes boas. Não. O que esse versículo ensina é que você tem que provar tudo o que chega até você. E aquele ensino que não for bom você joga na nota do lixo e só pega aquele ensino que for verdadeiro. Não é que você deve fracionar o ensino. Ah, porque o que esse filósofo diz é verdade. Vou pegar essa parte para mim. Ah, essa parte é mentira. Vou jogar fora. Não. Você pega o ensino e você joga fora aquilo que é errado, que está longe de Cristo, separado de Cristo, dissociado de Cristo e acolhe aquilo que é verdadeiro. Em 2ª Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo mostra como o engano deve ser combatido. Essa deve ser a nossa postura. Lembrando que todas essas estratégias, todas essas misturas de verdade com mentira não podem, não devem enganar o povo de Deus. Veja o que diz aí 2ª Coríntios, capítulo 10. 2ª Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a postura do crente. Ele é um guerreiro, ele é um combatente, ele é aquele que ataca as fortalezas do engano, que ataca as fortalezas do erro, que resiste às investidas dos falsos mestres, que resiste às investidas dessas ideologias que nos cercam, ele é alguém que pega tudo e coloca sob a obediência de Cristo. Espera aí, vamos ver se é isso que Cristo ensina mesmo. Vamos ver se isso é o que está na palavra de Deus. Vamos avaliar tudo isso. Nós não lutamos como eles lutam. As nossas armas são armas divinas e são poderosas. E nós anulamos essas ideias, essas filosofias, essas coisas que parecem ser verdadeiras, mas na verdade são meras filosofias humanas travestidas de cristianismo, revestidas de cristianismo e que no final das contas não tem proveito nenhum. Nós também percebemos, aqui um alerta a pastores, professores, enfim, como eu disse, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande com as suas ovelhas. Em 2 Coríntios 11, se os irmãos virarem aí a página da Bíblia, no capítulo 11, versículo 28, ele fala, qual era a sua preocupação? Ele fala, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Um coração pastoral é um coração assim, ele se preocupa com o povo de Deus. O apóstolo Paulo revela isso, isso continua sendo verdade ainda hoje. por isso, os pastores são atentos aos falsos mestres, eles alertam os irmãos no púlpito informalmente, olha, irmão, isso não é legal, isso que você está ouvindo não é bom, irmão, esse pregador, ele é sutil. Ah, mas o pastor, ele fala tão bem, esse é o problema, irmão, ele fala bem, mas ele fala mentira, cuidado com isso, para de seguir a adventista que parece que tem a mesma fé que nós porque ele não tem, para de ouvir esse pastor que fala sobre coisas inclusivas e tudo mais, o amor e abraçar, porque ele na verdade tem uma outra teologia diferente da nossa, que não é verdadeira, então os pastores têm essa preocupação de proteger o rebanho, Deus nos deu essa responsabilidade, nós temos que fazer isso com as nossas ovelhas, mas é triste ver como alguns pastores, pastores, professores, pregadores, enfim, têm abaixado a guarda para filosofias seculares e permitido que essas coisas entrem na igreja. é triste ver, eu digo isso como pessoas que eu convivi na minha época de seminário, colegas de seminário, que agora estão, ao invés de investir no ministério, ao invés de investir no estudo das línguas originais, ao invés de investir no estudo da palavra de Deus, são pessoas que estão estudando psicologia secular, são pessoas que estão estudando outras áreas do conhecimento que não contribuem em nada para a edificação do povo de Deus. não são essas as ferramentas que nós usamos para cuidar do povo de Deus. E essas pessoas, esses homens, esses pregadores, esses pastores, muitas vezes falam, não, eu estou fazendo isso para entender melhor as pessoas, para poder ajudar com mais capacidade, eu quero fazer psicologia para entender a mente das pessoas, para entender como funciona o drama humano, para poder ajudar com mais ferramentas, eu falo, mas o que você pode aprender com Freud? O que você vai aprender com Skinner? O que você vai aprender com esses homens que não partem dos mesmos pressupostos que nós? Que não entendem o ser humano como nós entendemos? Que veem um homem como um animal evoluído? Que veem um homem como alguém que precisa apenas apertar os botões? Por que você quer aprender com esses homens, sendo que, se você estudar a palavra de Deus por toda a sua vida, ainda assim, você não vai conseguir estudar tudo que você pode aprender aqui? Por que você está gastando o seu tempo estudando esses homens? E com isso, você está permitindo que essas ideias entrem na igreja e atrapalhem e destruam o seu ministério? Por que? Infelizmente, muitas pessoas têm feito isso, muitos pastores têm feito isso, e isso diz muito do contexto evangélico, diz muito da saúde das igrejas aí hoje. Nós também podemos aprender daqui que o que realmente nos protege do engano é a palavra de Deus. Não por acaso o Salmo 119 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não são as filosofias seculares que nos protegem. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais no estudo da escritura e nos enraizarmos na palavra de Deus. Não são as filosofias seculares que vão nos proteger do engano, não são as filosofias seculares que vão nos fazer crentes melhores, que vão nos ajudar a vencer o pecado. Não é o banho gelado às cinco da manhã que vai fazer você ser um crente melhor. Não é você repetir mantras que vai fazer você ser um crente melhor. Não é você entender se o seu temperamento é colérico, é... quais são as outras categorias? Lá é colérico, fleumático, sei lá o que é isso. Isso não vai te ajudar em nada, nada. Isso é filosofia baixa. Isso é psicologia da pior qualidade colocada. E o povo de Deus fala uau, não são as cinco linguagens do amor que vão te ensinar como ser um marido melhor. Nada, joga isso fora. O que vai fazer o seu casamento ser um casamento bíblico é a palavra de Deus. O que vai fazer o seu casamento crescer é a palavra de Deus. O que vai fazer você ser um bom pai e uma boa mãe é a palavra de Deus. Não são essas coisas, essas filosofias, nem mesmo aquelas que se dizem cristãs que na verdade não são. O que nos protege do engano é a palavra de Deus. O que orienta a nossa vida é única e exclusivamente a palavra de Deus. E eu gostaria de terminar com uma última pergunta. Nós falamos aqui da importância de conhecer a Cristo profundamente, cada vez mais nessa jornada cristã. Nós vimos que em Cristo está toda a sabedoria e isso é o motivo pelo qual nós devemos nos aproximar cada vez mais dele, estudar cada vez mais a escritura. Um segundo motivo para fazermos isso é porque isso nos protege. E a pergunta que eu gostaria de terminar é a seguinte, você já conhece a sabedoria de Deus em Cristo? Ou você ainda acha que as respostas para a sua vida estão nessas filosofias? Ou você ainda acha que as coisas que você precisa para viver melhor, as coisas que você precisa para responder aos dilemas que você tem, às perguntas que você tem, às dúvidas que você tem, quem eu sou? Como diz o mineiro, Dom Oncotô, Dom Que Eu Vim, Pronto Eu Vou. Essas perguntas, onde eu posso obter essas respostas? Eu vou obter essas respostas nos estoicos? Eu vou obter essas respostas no Instagram, nos videozinhos curtos? Eu vou obter essas respostas nas filosofias, nas ideias orientais? Onde eu encontro essas respostas? Ah, pastor, eu acho que essas respostas estão lá disponíveis no TikTok. Eu vejo isso daí, eu acho que isso orienta a minha vida. Esse é o seu caso. Você precisa, então, abandonar tudo isso. Porque toda a sabedoria, a sabedoria de Deus está em Cristo. Você tem que olhar para Ele e falar, Senhor, Senhor Jesus, o Senhor é o Deus encarnado. O Senhor veio ao mundo para revelar o Pai. É o ápice da auto-revelação de Deus. E essa revelação de Deus está disponível. As respostas que eu preciso para a minha vida, a satisfação que eu busco para a minha vida, está no Senhor. Única e exclusivamente no Senhor. E isso está disponível. Eu creio que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Eu creio que o Senhor é o próprio Deus. Que veio ao mundo, morreu pelos meus pecados e agora, então, eu não vivo mais para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Me salva. Me salva dessas filosofias. Me salva dessas ideias. Me salva dessas cisternas secas. Me salva dessas ideias vazias. Me salva disso tudo. Livra-me disso tudo. Seja o meu Senhor. Seja o dono da minha vida. E me dê as respostas que eu preciso para caminhar nesse mundo. Dê as respostas para o meu coração. Seja a luz para os meus pés. Dirija cada um dos meus passos. Aquele que faz a sua oração, o Senhor Jesus ouve. E o Senhor Jesus, então, se mostra de modo pessoal e passa a habitar naqueles que têm Ele como Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós temos em Jesus tudo o que precisamos. É claro que nós estudamos outras áreas de conhecimento para o nosso trabalho, para as questões da nossa vida, mas não são essas coisas que dirigem, Pai, os nossos valores, os nossos princípios, o nosso dia a dia. Não são essas coisas que formam a nossa visão de mundo. Não são essas coisas que dirigem os nossos passos, a nossa moral, a nossa conduta. Não são essas coisas que moldam o nosso casamento, a nossa criação de filhos, o modo como nós nos comportamos nos ambientes que passamos. Não são essas coisas, Pai, que moldam o nosso ser, o nosso coração, que alimentam a nossa mente. Não. Nós nos dirigimos única e exclusivamente pela sua palavra. Porque nós sabemos que é somente próximo de Cristo, é somente conectado a Cristo que alguém pode ter acesso à verdadeira sabedoria. E nós pedimos Pai, que o Senhor nos proteja dessas invasões que têm acontecido nas igrejas por aí. Que o Senhor proteja a nossa igreja, que o Senhor proteja a nossa mente, que o Senhor proteja a nossa vida da influência das redes sociais. E como isso muitas vezes molda o nosso coração, nos leva a um caminho distante da Tua palavra. Impaça-nos de abraçar filosofias erradas e que nós nos satisfaçamos e nos aprofundemos cada vez mais na riqueza, nesse tesouro riquíssimo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que é a Tua palavra. Que é aquilo que o Senhor oferece para nós abundantemente. E que nos protege do erro, do engano, do mal. Ajuda-nos, por favor, Pai, a nutrir essa visão elevada de Jesus Cristo, da Tua palavra, e do que é a vida cristã e de como viver a vida cristã. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoa a nossa semana, nos acompanhe todos os dias, nos fortaleça e nos revigore. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, em quem toda a sabedoria e conhecimento está depositado. Que nós oramos, agradecidos. Amém.